Meu nome é Norberto Rodrigues, sou delegado de Polícia Civil da Polícia do Rio Grande do Sul, no Brasil. E a gente, há algumas semanas, estamos aqui nos Estados Unidos treinando com a SWAT. Hoje, desde ontem e hoje, treinamos com a SWAT aqui de Bama. Perfeito. O pessoal nos recebeu muito bem. Treinamos tiro, táticas e tudo que aprendemos, podemos absorver do conhecimento deles aqui, que é uma polícia especializada, para a gente voltar para o nosso país e poder fazer, ser policiais melhores e poder fazer nosso serviço cada vez melhor. Foi ótimo, agradeço o momento, um dos melhores momentos policiais que eu já tive na minha vida.